Cruzeiro deixa Z4 e volta à zona de classificação à Sul-Americana. Time vence Goiás no fim, vai aos 44 pontos e ultrapassa Bahia, Vasco, Santos e o Corinthians. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O gol de Robert, aos 51 minutos do segundo tempo, deu um respiro enorme ao Cruzeiro na luta contra o rebaixamento. Além da equipe celeste deixar o Z4, o time saltou para 13º e entra na briga por um vaga de classificação à próxima Copa Sul-Americana. O Cruzeiro chegou aos 44 pontos, 3 a mais que o Bahia, que volta a ser o 17º colocado. Além disso, roubou as posições de Vasco, que tem 42 pontos, Santos com 43, e o Corinthians com 44, e uma vitória a menos que a equipe azul celeste. Mesmo que perca para o Atlético Paranaense na próxima rodada, o Cruzeiro não voltará à tão temida zona de rebaixamento. Isso porque Vasco e Corinthians se enfrentam, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro. Ou seja, somente um deles passará o time celeste ao fim da 36ª rodada. Antes de continuarmos, me diz aí, você está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e ajude o nosso canal a crescer, muito obrigado! Apesar de a briga do Cruzeiro ter se concentrado, na reta final, na luta contra o rebaixamento, a vaga na competição internacional foi colocada como principal objetivo pela gestão de Ronaldo no início do ano. Com o resultado, o Cruzeiro voltou a vencer, após ter empatado com o Vasco, no Mineirão, na última quarta-feira, dia 22. Contratado para ser diretor técnico, há quatro meses, Palma Altuor assumiu como treinador de forma interina, após a demissão de Zé Ricardo, e somou até aqui, sete, dos nove pontos disputados. O jogo contra o Goiás foi o último confronto direto para o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento. Nas próximas rodadas, a equipe receberá Atlético Paranaense em casa, o Botafogo fora de casa, e o Palmeiras em casa. O time do Paraná briga por Libertadores, e os outros dois ainda disputam o título. E aí, torcedor, está feliz com essa vitória no finalzinho do jogo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui!